Música Unicon Zombie Apocalypse Música 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 I am Groot Vou jogar com o Fernando que não tem tempo Vou jogar com a... com a... Simetria A Elza Soldado? É Ok, isso aqui é o Victor Victor, Victor O soldado do Nyx Parece o Team Fortress Aqui é gelada? Epa porra, dá pra mirar com essa... Nossa, sucesso, vou matar todo mundo Ela é bruxa, mano A boa da vassoura Se você apertar o F, você corre pra caramba Você corre pra cacete Ah tá, tô roxando aqui Botão sem mira e aqui você usa montaria Beleza, a ult eu não sei A ult... É, vai vir um visor no seu rosto É, vai vir um visor no seu rosto É, você tem que localizar o inimigo Quando localizar o visor vai apitar E você clica com o botão direito do mouse Que vai cair 3 mísseis do céu Cabum, mais ou menos Nossa Vem me pegar Bora, 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 bora Caralho, sniper Vai sniper ali, ó Caralho Tô louco, negão Já joguei Bom, você sabe Primeira eliminação Primeiro kill Vamos juntos Gostei Gente, gente, vem aqui Vai tipo, amei mesmo Gostei aqui, vem aqui Ô, bosta Vai, bofe Vai Ai, ai Os dois caras aqui em cima Pô, ninguém vai matar essa mulher aqui não? Ah Mano, meu tiro é lerdo que nem uma tartaruga morta É, não Só Segurar Esqueci na carga boa Deixa isso lá Melhor pra gente Ah, tem um tão danço aqui, mano Tem alguém que travou Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima Vai, 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 vai Ah, nem em cima Meu Deus, tô sangrando Lá em cima, lá em cima Tô sangrando Que que é infernal Ah, eu vou ouvir você errar aqui sozinho, viado Pô, morri de novo Pô, morri de novo Ó o Caio vindo pelas costas aí Nas costas aí Pô, morri de novo Pega o... Pega o... A Sniper ali em cima, porra Que isso? A gente mata esse bicho fi Caralho, tá teleportando, mano Mata nas costas, alguém Caralho, toma mina teleportando, mano Caralho, aconteceu aqui, viado Pô, geral morreu Demoraram pra matar a mulher que tá nas nossas costas Olha esse cowboy, viado É isso aí, mano Nossa, mano, que absurdo Eu gostei, mano, na moral, olha isso Nossa, é muito absurdo Que violento Mano, o vagabundo tá ali em cima ainda Mano, o vagabundo tá ali em cima ainda Ah, a gente não vai passar daí, né? Sério? Caralho, meu Deus Foda aqui Vai, ataca ele, ataca ele Tô atacando também Coisa lá, tô empurrando, 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 empurrando Ataca, ataca Eu não vou morrer Não ainda, Amino Vai morrer, vai morrer Ah, mentira, meu Pronto Caralho, cara É que enfim Quero ver você passar aqui agora A ult dessa mulher aqui é congelar todo mundo? É Vai Vou colocar ela prontinha Tá de olho com a... Como que diabos é isso, cara? Tô confuso Espera Espera Eu vou lembrar quem eu disse Nossa, muito roubado esse bicho aqui, moleque Obrigada muito Empurrar, gente, vai empurrar Porque essa... Empurrar da garimbiada É difícil Caralho, cara Caralho atrapalhando aqui Agora você vê Meu corpo É muito ruim de mirar Daqui a pouquinho Matei mais um ali Ei, ei, ei Ó, precisa matar os campers ali em cima Alguém por trás ali, mano Eles tão por baixo aí Eles assim, mano Se um vagabundo tiver com aquela de... De voa lá, o dragão lá Corra, vai corra, vai corra Corra, vai corra Corra Eu morri É, peguei o Fernando Alejandro 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 Oh, pegamos isso Vai ser na pera ali em cima, hein Agora céu Sai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, caramba Eu vou tomar na bunda aqui, viado Tchau, mãe de boa Tchau 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 Nunca lembro quais são as habilidades dessa mulher aqui A vassoura e o... teleportar, né Não vou me servir pra nada aqui Não vou morrer, não vou morrer Mata-se filha da puta aqui Alguém é, hein, porra Alguém é, porra Onde você está? Ei Onde você está? Nossa, viado Tem uma sniper aqui, mano Só empurrar, só empurrar, só empurrar É, tô vendo que é só empurrar, tem todo mundo aqui É, tô vendo que é só empurrar, tem todo mundo aqui Ah, mentira, eu tava com um escudo Verdade, o escudo atravessou eu aí também Ah, não, você vê, meu bite Ela é mentirosa, como que ele derrubou o escudo? É, ué Cadê, cadê, tô aqui Ah, morri Gente, vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar Caralho Toque, 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 toque Wenix, Wenix Taca a granada lá Taca a granada na parede que ela reparte, mano Nossa Retire ao seu raio É tempo, um minuto É tempo, um minuto, um minuto, é tempo É tempo, um minuto, um minuto, é tempo Eu tô confuso aqui, mano Impossível, na moral Os caras me mataram Confuso Que diabos é esse? Ele não sabe ainda Vai, gente Só entrar É aquele caminho que eu fiz aqui, viado Ah, mano Vem, gente Calma, caviar Eu sou lerdo pra cacete Eu errei o caminho Eu errei o caminho Eu errei o caminho Meu Deus, mano Cadê o resto do time? Vai! Ah, Fernandu Pronto A gente tinha uma passagem Fernandu, Fernandu, Fernandu Me ajuda Comentemente, nós temos Três segundos Romenal Só me matem Eu estou sangrando Eu estou sangrando Pô, essa ult não carrega Não me deixe Três segundos Romenal Eu saio de perto, cara Boa Gostei Gostei Boa Vídeo Pegue a parte Saúde dessa Dessa bicha aqui É igual da Da Tracer Você tem que chegar perto Soltar e vazar É uma bomba De veneno De veneno XP Matei dois Quarenta vezes XP Tá ótimo Boa Boa Caraca, eu matei 12 É, matou demais Boa, vou, vou jantar aqui Depois eu vou Caraca, eu botei 12 E morri metade